Voltei na letra P Aqui tem dois elementos Tem a borda externa E tem a borda interna Se você calcular a área Não precisa calcular Se eu olhar as propriedades já tem lá a área Eu vou botar aí no chat Para a gente meio que lembrar dos valores Aqui no geometria Então A borda externa tem como área Esse valor aqui Vou botar no chat para a gente usar como memória A borda interna Tem como área Esse valor aqui Só para deixar gravado Em vez do criar região O que eu costumo ensinar É Criar região Em vez do group role O que eu costumo dizer para usar É o criar região Você pega a lata de tinta O flúdio Derramar E aqui na parte de baixo Você tem esse grupo de três ícones Excludentes Ou você pega o ignorar figuras internas Ou você pega Localizar figuras internas Que é o que interessa aqui Ou Que não é muito comum Quando você tiver algo dentro 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 Isso aqui é raríssimo Eu vou pegar o segundo Que é localizar figuras internas Eu vou dar um ponto Dentro da borda externa Fora da borda interna Localizei as duas Podia ter várias Bordas internas Externa uma só Isso é um preview Eu aceito Viu que ficou com a mesma cor? Se eu selecionar agora É um elemento só Se eu consultar As propriedades Opa Para pegar o valor de área Se vocês fizerem a continha Repara que é o Valor da área externa Menos o valor da área interna Tá? Então Eu Acho que é melhor usar o Create Region Porque você usa um comando Só para várias coisas Do que usar o Grupo e role Grupo e role É o jeito antigo De fazer isso Tá? Então Vamos para a tela 2, 3, 1 De nada Aliás Você me ajudou Obrigado Eu ia esquecendo De falar disso Eu ensaiei Na hora de falar Da letra P Eu falei que ia juntar E não juntei Células Portanto São equivalentes Aos blocos Do AutoCAD A ideia É a mesma São símbolos Que eu uso Várias vezes Eu uso de forma repetitiva E eu não quero Desenhar toda hora O mesmo símbolo Eu vou pegar A célula De algum lugar E colocar uma cópia No meu arquivo No caso do MicroStation Você armazena Células em bibliotecas As chamadas Bibliotecas De células Então a primeira coisa Que você precisa fazer Para usar células É conectar O MicroStation Adora o verbo Attach Aí a gente usa O verbo Ataxar A biblioteca De células Ao seu arquivo Ao seu arquivo DGN Normalmente Normalmente As bibliotecas De células Tem a extensão .cel Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É Ataxar Uma biblioteca De células Ao arquivo DGN Para que eu tenha Acesso As células Dentro da biblioteca Vamos abrir Um arquivo Que eu gosto De explicar Fazendo É Estou olhando Aqui para o exercício Na página 239 Mas eu vou explicar O que passou Nas páginas Anteriores Eu quero que a gente Use o arquivo UsingCells Usando células Com a biblioteca Chamada Interior.cel Aí só de brincadeira Eu vou pedir Que vocês Entrem Numa historinha Que eu vou contar Cliquem no Open Procurem O UsingCells Letra U UsingCells Está aqui É um layout Vagabundo Vamos dizer assim Mas vamos imaginar Que Não é um layout Simplesinho É um layout Gigantesco E a gente Trabalha Todos nós Numa empresa Que faz Esses layouts Gigantescos Todo dia O mês inteiro O ano inteiro Tudo bem Me dá um ok Se vocês Abriram o arquivo UsingCells Então o trabalho Nesse momento É colocar Nesse layout Um monte De cadeiras Eu não vou Desenhar A cadeira Alguém já fez Isso pra mim Criou uma célula Numa biblioteca Então eu vou Primeiro Ataxar A biblioteca Se vocês Quiserem Uma aba Célula No conceito Do MicroStation Entra no conceito De anotação Então Se você quiser Você pode usar A aba Anotate E aqui na aba Anotate Você vai ter Um grupo Células A vantagem Que os comandos Estão abertos Aqui Se você quiser Permanecer Na aba Home Os comandos Estão concentrados Nesse grupinho Aqui Tanto faz Ou use A aba Anotate Ou use A aba Home E aqui A gente Quando precisar Vai ter que Abrir o grupo E pegar O comando Que a gente Quer Se você Usar A aba Home Aqui Eu não tenho Como abrir Direto O gerenciador De células Se eu Usar A aba Anotate Eu acho Que eu comentei Isso em algum Momento Alguns grupos Tem esse Triangulinho Preto Os células Tem Então Aqui vocês Podem abrir Direto O gerenciador De salas Se você Se você Quiser Permanecer No home O jeito É pegar O primeiro Comando Place Cell Mesmo que Não tenha Biblioteca E aí E aí No campo O gerenciador Aqui Está escrito None Estou Sem Biblioteca Para Ataxar Uma biblioteca Eu pego Menu File E porque Nós estamos Usando Um Workspace E um Workset Configurados Eu tenho Todas as bibliotecas Disponíveis Aqui Facilitando Minha vida Na vida real Se na tua empresa Ou escola Não tiver O Workset Workspace Configurado Aí você Vai ter que Clicar No Attach File Navegar Por sua Conta Até o Diretório Em que O seu Professor Ou seu Administrador Colocou as Bibliotecas Para usar Navega E seleciona Biblioteca Interior Ponto Cell E Ou Pode dar um duplo Clique Não tem problema Aqui Você poderia Pegar Aqui na lista O interior Ponto Cell E só selecionar Dá no mesmo De qualquer maneira Me dá um ok Se vocês conseguiram Ataxar A biblioteca De células Interior Ponto Cell Faz tempo Que eu não faço Essa pergunta Se eu Só fechar Agora Se eu for lá No menu File E pegar O close O arquivo Fechar E imediatamente Abrir o arquivo De novo Eu vou ter A biblioteca De células Ataxada Ou não Já te ajudo Aí Paulo Você também Seguindo Veja Veja O ataxar É É É É Não estou criando Nada Salvamento Automático Significa Que eu Criei Eu modifiquei Alguma coisa Eu não criei Nada Aqui Então Isso é Uma setagem É Fica Numa zona Cinza Eu Concordo Tá Por isso que eu falei Que saber Exatamente O que você está Salvando Quando você Tecla Ctrl F É uma espécie De arte Mas Não é a biblioteca Que você está salvando É O atachamento Da biblioteca De células Então Se você Está trabalhando Nesse layout O dia inteiro E amanhã Você vai continuar E você vai precisar Dessa biblioteca De células Ataxada Ctrl F Por favor Dêem Ctrl F Agora Nós vamos precisar Disso Tá Tenha certeza De salvar A setagem Paula Se achou Mais alguém Sidney Paula Sidney O Vitor Achou É Paula Acho que você não está usando Workset Então Né Paula Você está usando Workspace Workset Para quem não está usando Workspace Workset Vai ter que entrar no menu File Attach Achou Tá Quem que não achou Ainda Então César Achou Também Alguém não Sidney Tem que ter Chair Se você pegou A interior Ponto Cell Tem que ter Chair Única possibilidade É que esteja Vazio Mas o que que tem No seu Jader Me diz o nome Da sua primeira Cell Alto Então você pegou Outra Você pegou Agion Pai Eu acho Não Acho que você pegou Outra É a Interior Ponto Cell Interior Ponto Cell Tem que aparecer aqui Interior Ponto Cell Tem biblioteca de células No site da Bentley Para baixar E se você quiser usar blocos de AutoCAD Você bota os blocos no diretório Vem aqui no file E atacha o diretório Localiza o diretório Onde você botou os blocos E cada bloco vai aparecer Como uma célula aqui Jader conseguiu Sidney É Sidney Me conta Você Você tem esse arquivo UsingCellsDgn Né Então você baixou o dataset do treinamento Você colocou isso em algum lugar Então se você colocou como solicitado Embaixo do drive C Se você criou o bentra connect training Você tem o worksets Essentials 2D Standards Cell As bibliotecas estão aqui Vou te dar esse caminho aqui Se você criou No diretório que foi pedido Então você pode vir aqui no file Se você não tem essa lista aqui embaixo Attach file Copia o diretório que eu pus aí no chat Clica aqui Ctrl V Dá um Enter E aí você tem que ter o interior ponto 0 Deu certo já Perdão, Sidney Ok Então A gente trabalha numa empresa Que faz esses gigantescos layouts O tempo todo E a gente tem que botar Algumas centenas de cadeiras E vamos imaginar Que a gente tem que botar Cada cadeira numa posição certinha A gente não vai ter esse cuidado Mas imagina que a gente Tem que pôr centenas de cadeiras Cada uma num lugarzinho certinho Trabalho de horas Aí tem duas opções Chair 1 Essa toda arredondada Chair 2 Que é uma com os cantinhos meio retos E o chefe não está E é ele que tem a informação De qual cadeira a gente vai usar Nesse layout Ele não está Eu preciso trabalhar Vou decidir por mim mesmo Eu vou usar Chair 1 Que me parece mais confortável Jeito rápido De ativar No meu caso já está ativo Mas deixa eu pegar outro comando Aqui Jeito rápido De ativar o comando Place cell E já botar o nome da célula No campo de nome da célula Duplo clique Dá um duplo clique Ele ativa o comando Place cell E já bota o nome da célula Aqui Bom Escala Eu espero Que a pessoa que desenhou Essa célula Porque essa célula É uma célula De um objeto físico Um objeto real Meu layout também Está 1 para 1 Com o mundo real Então Não tem sentido Eu aplicar a escala A cadeira tem que estar Do tamanho certo Espero eu A única coisa Que pode acontecer É que você usa Uma unidade Por exemplo Talvez no layout A gente use metros E a pessoa que resolveu Desenhar a cadeira Resolvido usar milímetros Não tem importância Se você abrir A parte estendida E usar a opção True scale Esse true scale É só para compatibilizar Unidades Então Enquanto colocando Células Com escala real Para compatibilizar Unidades diferentes Se tiver unidade diferente Liga o true scale E trabalha com a escala 1 Ângulo faz sentido Tá Bom Então vamos imaginar Que a gente vai colocar Umas centenas Com todo o cuidado Em posições certinhas Aqui na Para fazer o exercício Nós vamos por 10 1 2 3 Muda o ângulo Você pode usar Você pode usar Essas setinhas Pequenininhas Para usar valores De 90 e 90 4 5 6 Outro valor de ângulo 7 8 Outro valor de ângulo 9 9 10 Então vamos fingir Que a gente levou Horas pondo Centenas de cadeiras Num layout enorme Essa janela aqui Eu dei Não A outra Duplo clique em chair 1 Duplo clique em chair 1 Tá ok Danilo Aí eu coloquei várias cópias Variando o active angle Usando essas setinhas Me dá um ok Danilo Se funcionou Espero que sim Todo mundo me dá um ok Se vocês colocaram 10 cópias Vamos imaginar A gente está fingindo Que a gente ficou horas A setinha Essas setinhas aqui Você pode digitar Qualquer ângulo Essas aqui Vão de 90 em 90 Tá bom Então depois que eu fiquei Horas Colocando cadeiras O chefe chega O chefe chega Olha para a nossa tela E com sorriso no rosto Ele diz Você errou Era a chair 2 Deleta tudo Põe tudo de novo E vai embora Ele quer que eu faça tudo de novo Horas de novo Fazendo a mesma coisa Não Tem um comando Para salvar a gente Eu vou abrir de novo O grupo de células Ou pega lá no annotate Que está aberto E vamos pegar um comando Chamado Replace cells Trocar células Deixa eu botar isso de lado Um pouquinho O replace cells Ele tem dois métodos Update Atualizar E replace Trocar O que o chefe está pedindo É para trocar Uma célula Por outra Quando é que a gente usa Update Atualizar Imagina que a pessoa Que criou a célula Da chair 1 Chega para a gente E fala Você já usou A célula chair 1 Eu falo Já usei Botei umas centenas delas Aí o cara fala Olha infelizmente Eu descobri um errinho No desenho E tem uma cópia nova E tem uma versão nova Da chair 1 Lá na biblioteca Atualiza o seu desenho Tá Então se tiver uma versão nova Da mesma célula Que eu usei Aí vocês vão usar Update Atualizar No caso O chefe Mandou trocar Replace Você pode trocar Uma ocorrência só Single Ou você pode trocar tudo Todas as ocorrências Global A gente quer todas Marca essa opção De usar célula ativa E aqui você coloca o nome Da que vai entrar no lugar Vai entrar share 2 Passo 2 feito Eu vou trocar Eu vou trocar De forma global Todas as células Com o nome Share 2 Todas as células Que eu vou identificar Pela Share 2 Aí a mensagem A mensagem está dizendo Identifique a célula Ele quer saber qual célula Vai sair Qual delas Qualquer uma Todas tem o mesmo nome Ele precisa pegar o nome Da que vai sair Então pega qualquer ocorrência Das centenas A gente está imaginando Que ele põe centenas E aceita Você está no modo global 10 Ele conta 10 células vão ser trocadas Tenho certeza? Tenho Aí se você olhar Está aquela célula feia Da cadeira com cantos Me dá um ok Se vocês entenderem A utilidade desse comando Replace cell Se você tiver um chefe Que nem a gente tem Você entendeu Está aí Um bom motivo Para você não dropar a célula Porque se você dropa a célula Deixa de ser célula Vira um monte de linha e arco Não tem nome E não pode ser trocada Toda vez que você dropa Você tira a inteligência Nem que seja A inteligência de ser um símbolo Com um nome Na versão connect Sim A gente não vai ver Nesse treinamento Mas você pode Ataxar informações Às células No momento de colocação Ou no momento Posterior Tá Ok Tá Aí A gente achou Que o chefe está feliz Ele volta Olha para a nossa tela De novo E ele fala Dá um zoom Numa dessas cadeiras Aí ele fala É realmente Tá feia essa célula Pelo menos Arredonda esses cantinhos E de novo Vai embora Com um sorriso No rosto Porque na cabeça dele A gente vai Arredondar Quatro cantinhos De cada uma Das centenas De células Se vocês forem procurar No connect Essa questão aí De botar informações Associadas É o item sets O Só para abrir um parênteses Aí No autocad Vocês usam Atributos Em blocos No microstation Eu posso associar Informações A qualquer coisa A uma linha O pessoal de tubulação Adora isso Porque tem Desenhos que você Representa a tubulação Por uma linha Não é uma célula É uma linha E a linha Você atribui ali Diâmetro Material do tubo Etc Ok Voltando O que a gente vai fazer Alguém aí já deve saber A gente vai pegar Chair 2 Da biblioteca Vai modificar O original Da biblioteca E vai usar de novo Replace Então Volta na biblioteca Seleciona Chair 2 Clica com o botão Da direita E pede Open for Editing Abrir para edição É importante Que antes De fazer isso Vocês tenham dado Um ctrl f Tá Senão vocês vão perder O atachamento Me dá um ok Se vocês abriram O original Da biblioteca Esse é o Original Da célula Chair 2 A gente está Dentro da biblioteca Dentro da célula Chair 2 Nós vamos usar Um comando Muito antigo Que está no grupo Do modify Que é Esse aqui Construct circular Fillet Criar um arredondamento É Valor fácil Para usar de raio 1 Seleciona aqui Digita 1 Truncar Vamos entender Eu quero colocar um arredondamento Aqui Deixa eu aumentar o zoom Eu quero colocar um arredondamento Aqui Eu quero cortar Esse pedacinho E cortar Esse pedacinho Então eu quero Truncar Both Ambos os elementos Que eu vou identificar Esse é um comando Muito antigo O pessoal não mexe nele Faz tempo Ele é meio burrinho Ele cria um arco Novo E ele não toma o cuidado De criar o arco Com a mesma simbologia Se eu identificar Essa linha E essa linha Ele está criando Um arco Com a simbologia Ativa Ok Vocês podem fazer Campanha Para Dar um pouquinho Mais de inteligência Para esse comando Então Antes de usar O comando Eu tenho que acertar A simbologia E como é que eu vou fazer isso Tem vários jeitos O jeito mais primitivo Seria olhar as propriedades Ver que é Cor 3 Usando o estilo MicroStation Não AutoCAD Linha Zero Peso Zero Nível Default E ajustar aqui Na verdade É só botar a cor Para vermelho Não é um Estou fazendo drama A toa É só vir aqui Botar vermelho Que está limpo Mas imagina Que seja mais chato Do que isso Imagina Que você faz isso O tempo todo Você tem um Um tipo de desenho Que você está toda hora Mudando A simbologia Porque você tem Vários estilos Para usar E você tem que ficar Trocando um monte de vezes Se você já tiver Elementos Com a simbologia Que você quer usar A dica aqui É a seguinte Não importa muito O comando Que você está usando Posso estar com Elemento Selection Posso estar com Elipse Posso estar com Linha Não importa muito Coloca o cursor Em cima De um elemento Elemento que você Quer capturar A simbologia Aperta Mantenha apertado O Alt E clica O botão esquerdo Lá nos atributos Só vai mudar a cor Neste exemplo Aqui Vermelho 3 Me dá um ok Se vocês Entenderam Este Alt Botão Da esquerda Em cima De um elemento Olha Estava cor Zero Eu quero Botar aqui Os atributos Desse elemento Aqui Estou fazendo Drama à toa É só a cor Porque o resto Já está direitinho Mas imagina Que tinha que acertar Várias coisas Não importa O comando Só não usa O delete Coloca o cursor Em cima Do elemento Que você quer Pegar A simbologia Aperta Mantenha apertado O botão Alt E clica Com o botão Esquerdo A simbologia Desse elemento Se torna ativa Vitor Tudo bem Pessoal Me dá um ok Luiz O paramétrico Mudou radicalmente É totalmente Outro Está muito melhor Com muito mais Recursos E é o mesmo Paramétrico Para 2D O mesmo Paramétrico Para 3D Dependendo Do que a gente Conseguir mostrar De 3D Amanhã E na sexta Eu vou mostrar Um pouquinho De paramétrico Vitor Tudo bem Entendeu O Alt Botão Da esquerda Eu vou botar Isso Nas nossas Notas Então Nos botões Do mouse Na Esquerda Alt Mais Botão Esquerdo Sobre um elemento Captura E torna ativo Os atributos Do elemento Se você Aperta E mantém apertado O Alt Bota o cursor Em cima De um elemento E clica O botão Esquerdo Você Captura Os atributos E torna ativos Então agora Pega de novo Lá o Construct Circular Fillet Com raio 1 Truncando Ambos E aí Fica Facinho De Arredondar Os cantos E Vamos Concordar Com o chefe Uma vez Fica bem melhor Visualmente Ficou bem melhor Sim Eu já pedi Para o Eric Ao final Ele vai Mandar Para todo mundo Essas notas Ok Essa é a ideia Ou todo mundo Que mandar um e-mail Para ele pedindo Ah tá Ele está respondendo Ali Pessoal Me dá um ok Se vocês Arredondaram Os quatro cantinhos Da cadeira Portanto A gente tem Uma versão nova E A gente agora Pode dar O replace De novo Lembra Jeito mais fácil De voltar Seta verde Voltar Para o layout Se vocês deram Ctrl F Antes de editar Vocês continuam Tendo A biblioteca De células Atachada E aqui O chair 2 Tem uns cantinhos Arredondados Eu usei um Simplesmente um Já Então eu vou pegar De novo O Replace Dessa vez Com o método Update Atualizar Isso Update Global De novo Só Porque não é trocar Ele vai pedir Para identificar A célula Identifica Qualquer ocorrência Já vou deixar No nível de zoom Que dá para ver Aqui Aceita Ele dá Aquele mesmo Alerta 10 células Eu tenho certeza Está tudo Com o cantinho Arredondado E a gente Deixou o chefe Feliz De novo Não 0 2.1 Não É 1 mesmo 1 2.0 Que aquele arquivo Está com notação Inglesa Então mais um bom motivo Para não dropar A célula Se dropar Não consegue atualizar Eu peguei O comando Vou dar um undo Aqui Tenho lá Minhas cadeiras De canto vivo Eu de novo Fui no grupo De comandos De célula Peguei de novo O comando Replace Cells Dessa vez Eu usei o método Update Atualizar Que continua Sendo share 2 Só que eu tenho Que pegar nova Share 2 E atualizar Global De novo Aí você Identifica Qualquer uma Share 2 Antiga Que você tem E aceita Ele vai Dar aquele Alerta Você aceita Está ok Cristiano? Legal Bom A gente já sabe Colocar Célula A gente já sabe Trocar A gente já sabe Atualizar A única coisa A gente sabe editar A única coisa Que a gente não sabe Ainda é Criar Nesse tipo de layout As portas Também costumam ser Células E se você Encostar O comando De seleção Em cima De uma célula Além de dizer O tipo Na primeira linha Ele diz Cell Dois pontos E dá o nome Então Essa porta Aqui A célula Chama DR30 Dor30 Essa aqui Acho que é a mesma DR30 De novo DR30 De novo DR30 De novo Aqui tem Uma do banheiro Pequenininha DR26 E aqui do lado Tem uma porta dupla Que tem o nome De Opa Não é uma porta dupla O cara Colocou Duas vezes Espelhado A mesma DR30 A porta normal Que foi usada Nos outros lugares Ele colocou Duas aqui Uma espelhada Em relação A outra Minha sugestão De exercício É Criar uma célula Chamada Porta dupla E colocar aqui Tá Na Página Duzentos e quarenta e cinco Não Perdão Uma atrás Duzentas e quarenta e quatro Vocês tem uma receita De como criar células Nós vamos usar essa receita Bom Primeiro Você tem que desenhar A primeira vez Para criar Você tem que desenhar Serve qualquer arquivo DGN Com a unidade E os níveis Que você vai usar A célula pode usar Vários níveis Desenha tudo Com o tamanho certo Nos níveis certos Aqui para ganhar algum tempo Em vez de desenhar Eu só vou pegar O comando de seleção Estou lá nos 99.9% As duas primeiras opções Vou selecionar Da esquerda para a direita Para ficar fácil Para só pegar As duas portas Aqui E vou arrastar Tem que botar o cursor Em cima de um elemento No vazio Tá Arrasta Arrasta aqui Para a esquerda Então passo a passo Me dá um ok Se vocês moveram Isolaram Essas duas portas Ali do lado esquerdo Ok Segundo Vamos desenhar A célula original A gente sempre faz Na horizontal Não rotacionada Então a gente vai Desrotacionar Isso aqui Então seleciona Abre o menu Da direita Que é o lugar mais rápido Para pegar o rotate E aqui o ângulo Para rotacionar É 270 graus Isso E não quero cópia Tá Então desligo cópias Põe em qualquer lugar Aí Tá E botão da direita Para parar Então passo 2 Eu desrotacionei Porque a gente vai criar Na horizontal Me dá um ok Se vocês tem as duas portas Na horizontal Então Teoricamente a gente já desenhou O que tinha que desenhar Já desenhou O tamanho certo Já desenhou Nos níveis corretos Ok Então até aí está feito Esse é um treinamento básico Portanto Acredita em mim Eu não vou explicar Mas Normalmente Não crie Célula de célula Isso eventualmente Pode dar problema Não é certeza Mas eventualmente Pode dar problema Não estou explicando Tá Mas é um conselho Acredita em mim Então Temos um bom motivo Para dropar célula Tá Então vamos lá No drop A linha quebrada Com lampadinha amarela E a gente tem que ligar A chave complexa Que a célula é um elemento complexo Aí você clica nessa aqui Ele diz elemento dropado lá embaixo Aí você clica nessa aqui Ele diz elemento dropado lá embaixo Me dá um ok Se vocês droparam As portas Agora deixou de ser célula A porta Do ar 30 E é só Elementos simples Tá certo? Tudo bem gente? Tá Primeira vez que eu Estava imaginando Desse exercício aqui Porque o arquivo Veio Lá da Bentley Nos Estados Unidos Mas eu estava Bolando o exercício Aqui Então Eu esperava Que depois de dropar Eu tivesse Um bloco Um shape Como tem aqui Um polígono E eu tive O que vocês esperam Que seja isso aqui? Que tipo de elemento Vocês esperam Que seja isso aqui? Um arco E aí eu selecionei Aqui E isso não é um arco Isso é uma Line String Isso aqui é um monte De retinha Imitando um arco Conjecturas Número 1 Quem fez foi estagiário Segundo Ele errou Ele em algum momento Ele errou Se complicou E aí Ele não conseguiu Criar um arco Que Fizesse ali O serviço Direitinho Ele deu um jeito Ele deu um jeito De criar um monte De Conjecturas Pergunta Para vocês Não faz mal Vamos usar isso mesmo Está pronto Na vida real Imagina que você está Na vida real Você trabalha Naquela grande empresa Que faz aqueles Layouts Enormes Essa célula De porta dupla Vai ser usada Um monte de vezes Faz mal Usar essa Line String Ou é melhor Trocar por um arco 50% de chance Para variar O que vocês acham Na vida real Se a gente Estivesse Levando a sério A uma célula Que vai ser usada Por um monte de gente Um monte de vezes É Tem um errinho Eu acho que ele se Enroscou Tá É Senso comum É melhor trocar É melhor botar um arco A gente vai descobrir Como Acho que o Wendel Está falando Além de tudo O arco está errado É Agora Tem um motivo Tem algum motivo Lógico Técnico Para trocar Ou fica no Acho que é melhor Trocar por um arco Tem um motivo Número Eu posso Justificar isso Com números Mais leve Mais simples Veja Eu vou criar um arco Aqui do lado Não importa o tamanho Tá Se eu pegar um arco E pedir as propriedades Aqui na última aba Se eu não me engano Que é uma que a gente Não costuma olhar Tem um size Isso aqui não é size Milímetro Metro Nada disso É Words Que é o dobro de bytes Esse arco Um arco Qualquer que seja ele Porque os valores Não importam Um arco Gasta 160 bytes Essa line string Estou brincando Que é estagiário Que o estagiário Criou Porque tem muito Vértice Como alguém falou Gasta 184 vezes 2 368 Um arco Gasta 160 bytes Um outro Gasta 368 bytes Diferença 200 bytes Basicamente Duas Dois arcos 400 bytes O que é 400 bytes Nada Só que É uma célula Que vai ser usada Várias Vezes Em vários Arquivos Por vários Anos Ao longo De um bom tempo Esses 400 bytes Aí Pode virar Um monte de coisa Um monte De espaço Tá Então Quem desenha Células E leva A sério O serviço Deve criar As células O menor Possível Em termos De bytes Porque aquilo Vai ser usado Vai ser Usado Várias vezes Então Qualquer Excesso Que ele cometa Sem sentido Como esse aqui É espaço Gasto Nos discos Da empresa Exato Que é um exemplo Simples Um exemplo Por exemplo Em 3D Mais dramático É quando o estagiário Resolve fazer Uma luminária Aí ele começa A botar tanto detalhe No 3D Da luminária Que a luminária Fica pesada Aí alguém Usa aquela luminária Centenas de vãs Precisa de um prédio E aí o prédio Fica pesado Aí Pra descobrir Que o problema É a luminária Vocês entenderam Ok? Então Vamos fazer direito Não vai dar Termina Pra terminar A parte 2D Hoje A gente vai usar Talvez uma horinha Um pouquinho mais amanhã Tá? Mas vale a pena Então Deleta uma só Tá? Deleta uma só Por quê? Porque eu preciso Desse pontinho Aqui do meio E aí a gente vai descobrir O que o Wendel Já descobriu Pega o comando De arco É Pega Pode ser Center Start O centro É aqui É Não precisa preencher nada Pega o método Center Start Né? Tô usando o comando De arco O centro É aqui O início Do arco É nesse pontinho Aqui E a gente vai Até aqui É aí que o Wendel Descobriu Que o arco Tá errado Eu acho que é esse O motivo Do estagiário Ter Acoxambrado Feito uma aproximação Com Com Aí a gente Apaga Isso aqui Me dá um ok Se vocês já fizeram Um dos arcos Tá Aí Pega o Mirror Quando você quer Espelhar Você tem que imaginar A linha do espelho Então a linha do espelho Aqui é vertical Ou linha de simetria Se preferir Então aqui eu vou pegar Vertical Eu não quero levar o arco Para o outro lado Eu quero uma cópia espelhada Então make copy Identifica o elemento E você tem que aceitar E você tem que aceitar Num ponto Por onde passa A linha de espelho Linha de simetria Só tem uma chance aqui Que é o finalzinho do arco Botão da direita Eu vou aumentar a espessura Porque eu acho que a espessura É um pouquinho maior Acho que é 1 Podia usar o alt Botão da esquerda Me dá um ok Se você tem os dois arcos Ok Podia deixar assim Mas vamos dizer Que a gente tem aqui Pegar essa aresta aqui E botar no mesmo nível Do final do arco Vários jeitos de fazer Vou mostrar usando seleção Seleciona Aperta o control Seleciona Seleciona os dois retângulos Aperta Mantenha apertado o control De novo E define uma área Pegando esses 4 manipuladores azuis Do topo Ele fica amarelinho Os 4 Dá um zoom Num deles Tanto faz Clica nesse retângulo Amarelo Para mover E leva para cá Prontinho Até amanhã Mário Obrigado por vir Me dá um ok pessoal Se vocês acertarem Se não quiser acertar Usar Aquilo Do jeito que estava Também não tem problema Só para Explorar um pouco Esse exercício Aqui nesse final de dia Eu já tenho a biblioteca Ela está taxada Até amanhã Cristiano Eu vou acrescentar Essa porta Na biblioteca Então Eu vou selecionar de novo Você tem que selecionar os elementos Tanto faz Se você usa seleção Se você usa fence Tanto faz Deixa eu abrir aqui o meu Minha biblioteca Em algum momento Dessa receita Esse botãozinho Primeiro aqui Tem que estar habilitado Ainda não está Esse é o que cria a célula Para colocar uma célula Você tem que eleger um ponto Como origem Então de novo Eu vou nesse grupo aqui E vou pegar O definir Origem da célula É de novo Um comando Que não tem o passo 2 Não tem setagens Um ponto bom Para uma porta Para pôr uma porta É o canto inferior esquerdo E olha o primeiro ícone Lá da biblioteca Ficou disponível Aí é só clicar nesse ícone Create Eu vou chamar A nova célula De porta dupla Comentário Não é obrigatório Mas podemos colocar aqui Porta Dupla 1.80 metros Sei lá Não é obrigatório Células normais São células gráficas Existem outros tipos Eu vou clicar nesse Outro botão Create E está feito Está lá a minha célula Porta dupla E o preview Está aqui Vamos testar Para fechar o dia Duplo clique Na porta dupla O ângulo É 90 graus E coloca aqui E dá um ok É podia ficar com a linha fina Também achei Acho que até ficava melhor Acho que você tem razão Você desenha Nos níveis certos A gente editou Na verdade Aí você tem que Selecionar Para dizer o que vai Para a nova célula Você aqui no grupinho De células Você pega O comando De definir origem Você elege Um pontinho Para ser origem E aí Na biblioteca Esse ícone Depois que você Selecionou E definiu Origem Tem que estar disponível Tchau Gabriel Aí você clica aqui É só preencher Dá um nome Se quiser É um bom hábito Da descrição Célula normal É gráfica E clica nesse Create aqui Aí já tem que aparecer Na lista E o preview Tem que aparecer direitinho É não Isso aqui Continua sendo Elemento Normal Se você confia No seu taco Se você Tenha certeza Que a célula Está criada Direitinho Você pode Mandar isso Embora Se você Se incomodar Com esse Maisinho Que sobrou Aqui É só clicar No comando De definir Origem De novo É que nem Fence Quando é Uma célula Trabalhosa A gente Costuma Criar Num arquivo DGN Separado E deixar guardado O original Por segurança Vai que dá Algum problema Com a célula